Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que tenham visto os outros vídeos que nós fizemos, as meninas agora vão despedir-se de mim e nós vamos comer um gelado, vamos levar ao comboio, não é? Então, beijinhos e eu já volto a contactar, beijinhos, despeçam-se, tchau! Então, já estamos aqui a comer o nosso gelado, o meu é um magno de coco, o meu é um eucalipto de limão, olha o que é o teu, Luana, o meu é um etá, bem mono, não é? Ali está a estação, a estação mais o... a estação rodoviária, aqui é a rodoviária. Podem mostrar? Para nós apanhávamos a caminheta. Aqui vai um tute, não é tute só. Ali embaixo é o tribunal, pode mostrar o tribunal, uma escola, ali a escola. Aqui é o tribunal, o que é o tribunal... Mas também podemos ir por aqui por dentro e ir. Mas por que está aqui? Um telemão a levá-los? Aqui é onde também apanha os taxis. Aqui é onde se apanha os caminhonetes, aqui é os taxis. Só a jogar a carta? Aqui é onde estamos com boios de mar. Aqui não podemos ver só uma coisa. Oh Ana, tu andas a aparecer muito pouco nos vídeos. Porque aparecem mais aqui. E até por cá vou ficar a comer sempre. É a que horas? Só a tira lá dentro. Falta um senão. Ah pá Lisboa. Não, senão não vou. Não te esqueças que as seguidoras estão a ver isto, pá. Querem? Gostam? Digam aí nos comentários qual é o vosso gelado favorito. O da Telefone. Vou comer esse tempo. Que é onde se comprou o bilhete. Que é o que? Não se comprou o bilhete. Não se comprou. Queremos tomar aqui. Aqui os horários. Então, o horário está para se ver aqui. Este é o relógio. Ali está uma estátua que já não me lembro o nome dela e ali ao fundo também está uma estátua. A bandeja de São Francisco, o tribunal, como já tínhamos dito, e nós já dizemos mais coisas. Tchau. Tchau.